A TG é o SACRI, e nós viemos a colher É o SACRI, e o caralho, e nesse jogo eu vou ganhar O D, O D, O D, O D O D, O D, O D, O D O D, O D, O D, O D O D, O D, O D, O D, O D, O D O D, O D, O D, O D, O D, O D